Visão, visão de É em cima da mesa as opções de tu virar o jogo É em cima da mesa as opções de tu fazer dar certo Basta escolher ninguém O que tu vai fazer? Tu vai ficar parado vendo tudo acontecer Vai viver, meu irmão Vigula no peito, cheiro de vagabundo Esse aqui veio da França e eu tô indo pro outro mundo Sossego eu quero, tédio não atende um monte Nós sempre formamos a praga e tamo formando outro bonde Paz terrível, neguinho, tá tudo suave Os criatudo da laje, barulando o tempo Sou um quebra-cabeça, meio difícil de montar Mas se tu pegar o jeito, tu sempre vai me optar Horas e horas trancado dentro do meu quarto Pendo que meu futuro depende do meu passado Tô cansado onde tudo, minha mente tá escassa Hoje é dia do caçador, amanhã é dia da casa Não, eu tô buscando fama, muito menos holoforte Quero dinheiro no bolso pra deixar minha rainha forte Tá entregando a paz, minha mente me faz pensar muito mais na frente das minhas múltiplas escolhas Vou ter que marolar, ter que dar uma sumida Vou tentar me curar, esconder minha ferida É que eu sou fechado, não me abro, dificilmente desabafo É mais uma marapista procurando uma saída É que se vários me odeiam, odeio eles do mesmo jeito Eu nasci com esse rancor, agarradão no peito Se o amor é grande, ódio vai ser maior Se tu vacilar comigo, vixi, mata a dor